Boa noite a todos, que noite boa de estar na igreja, não? Alguns talvez imaginaram que fosse melhor ficar em casa, estão perdendo a grande bênção de estarmos aqui, confesso que essa igreja sempre nos traz uma surpresa positiva, estamos no final de semana de recesso, um período frio aqui no interior de São Paulo, chuvoso e ainda assim temos a igreja repleta, muitas pessoas presentes, graças a Deus por isso. Nos últimos dias, especialmente ontem e hoje, nós vimos muitos alunos ali no ponto de ônibus esperando a sua condição para irem para casa. Alguns deles vivendo momentos de alegria na expectativa de reverem a família, desfrutarem bons momentos em casa, com os pais, com a família, e aí eu fico olhando para aqueles que ficaram aqui, deve ter alguém aqui morrendo de inveja, será que tem, não? Tem ou não? Tem alguém aqui morrendo de inveja? Ninguém aqui, já viu a mão levantada ali, obrigado pela sinceridade, viu? Os outros, além de invejosos, são mentirosos, não querem admitir. Tem mais alguém com inveja aqui, não? Você também está com inveja? Está com inveja, não é? Mais alguém com inveja? Então, olha, para vocês que estão com inveja, o sermão de hoje é para vocês mesmo. E eu já vou começar lendo uma passagem da Bíblia. Se você tem a Bíblia aí, abra a Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27. Abra a Bíblia e acompanhe a leitura. E eu vou mencionar vários outros textos, mas esse vai ser o primeiro da nossa reflexão de hoje. Provérbios, capítulo 27, verso 4, diz assim, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Esse texto aqui ressalta a gravidade, o aspecto terrível, odioso, repulsivo desse sentimento extremamente prejudicial para o ser humano e para as relações humanas, a inveja. Existe uma versão em inglês que fala sobre o ódio, aí cruel é o furor e impetuoso ódio, mas quem pode resistir à inveja? Ou seja, a inveja é pior do que o ódio. Se o ódio é a antítese do amor e se o amor é a principal virtude ou a fonte de todas as virtudes, portanto, o inversamente proporcional deve ser considerado ódio, no entanto, a inveja é apresentada na Bíblia como sendo ainda mais grave do que o ódio. Vou perguntar de novo, tem alguém com inveja aqui hoje? Não. Ninguém levanta mais a mão, né? Sabe, a gente tem uma facilidade muito grande de nos preocuparmos, nós temos uma facilidade de nos preocuparmos com aqueles pecados que a gente vê, aqueles pecados que podem ser observados. Alguns chamam de os pecados da carne. Pouco nos preocupamos com aqueles pecados que não se podem ver. Alguns os chamam de os pecados da alma. E por causa dessa tendência, nós vamos seguindo essa tendência de supervalorizar os pecados do corpo, porque nós os vimos, nós os observamos e, ao mesmo tempo, a tendência de subestimarmos os pecados da alma, porque não podem ser vistos. São esses, o orgulho, o egoísmo, a cobiça, a inveja, entre outros. Eu nunca vi, nos meus 20 anos que eu sou pastor, eu nunca vi uma comissão de igreja se reunir para disciplinar alguém porque ele era egoísta ou porque era invejoso. Já vi por muitas outras razões. Tendência de subestimarmos esses pecados que são tão graves. Já vi algumas vezes, numa comissão de nomeações, para indicar algum líder para a igreja, se alguém levanta a mão e diz assim, olha, esse daí, ele parece um pouco invejoso. Então, rapidamente, alguém vai dizer, é, mas eu, e daí? Mas isso não impede que ele seja um líder na igreja. A gente conversa um pouquinho com ele e está resolvido. Mas se alguém disser assim, olha, esse daí parece um pouquinho adúltero, parece um pouquinho ladrão. Não, então não serve. Tendência que nós temos de superestimarmos os pecados do corpo e subestimarmos os pecados da alma, quando, na verdade, estes últimos são imensamente mais graves. Isso não diminui a gravidade de todos os pecados. Todos os pecados são graves diante de Deus. Mas precisamos estar muito atentos a esses pecados invisíveis, a esses pecados pouco observados e pouco criticados. Precisamos estar atentos a esses pecados, não a esses pecados nos outros, mas a possibilidade de esses pecados estarem presentes em nós. porque são os mais prejudiciais para a vida cristã. E aqui entra um deles, e eu estou destacando justamente porque ele parece ser, talvez, o mais grave de todos, ou pelo menos tem uma importância muito grande. Não sei se você sabia, mas a inveja é o tipo mais antigo de pecado. Qual foi o pecado mais antigo praticado na história do universo? Qual foi? Não foi outro, senão o pecado da inveja. O texto bíblico de Isaías 14, nós sabemos, esse texto se aplica a Lúcifer. O texto diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho combinado com a inveja. O pecado mais antigo praticado na história do universo. A inveja, sem dúvida nenhuma, está entre os mais graves pecados, e a Bíblia cita inúmeras vezes. Existem muitas referências no livro de provérbios, no livro de atos dos apóstolos, nos evangelhos, nas cartas. Nós vemos muitas referências à inveja e aos invejosos. Alguns desses textos, vou ler aqui apenas três deles. Provérbios 14, 30, diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Que coisa terrível, não? Provérbios 27, 4, que eu já li, Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? E nos evangelhos é feita a descrição, o relato da traição de Jesus, quando Jesus foi levado à cruz. Um dos evangelistas descreve isso nas seguintes palavras, E Pilatos lhes respondeu, dizendo, Queres que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Marcos 15, versos 9 e 10. O sentimento que levou aquelas pessoas, os sacerdotes, aqueles homens, a elite religiosa daquela época, naquele lugar. Essa elite foi motivada a levar Jesus à morte, à condenação. E a motivação qual foi? Qual foi? A inveja. Terrível sentimento. A podridão dos ossos. Algumas considerações sobre esse tema. Vamos começar tentando definir inveja. O que é inveja? Algumas definições do dicionário. Bom, existe uma explicação da etimologia da palavra. Inveja. Vem do latim. Videre mais... O verbo videre mais a partícula in. Daria invidere. Não sei se a pronúncia é assim. Significa olhar com maus olhos. Projetar sobre o outro um olhar malicioso. O novo dicionário Aurelio, da língua portuguesa, dá as seguintes definições. Inveja é... Um, desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outro. Dois, desejo violento de possuir o bem alheio. O dicionário Oais diz assim. Inveja, sentimento em que se misturam o ódio e o desgosto e que é provocado pela felicidade ou a prosperidade de outrem. É o desejo irrefreável de possuir ou gozar em caráter exclusivo o que é possuído ou gozado por outrem. Parece que a inveja, de acordo com essas definições, parece que ela... Ela fica meio parecida com aquilo que nós chamamos de cobiça. Qual a diferença entre inveja, cobiça e ciúmes? Sabe aquela garota que você vem olhando há tanto tempo, de repente você descobre que o outro cara que senta lá do outro lado da sala de aula chegou nela primeiro e agora eles estão namorando. O que é que você sente? Inveja, cobiça ou ciúmes? Quem sabe uma combinação dos três. É provável. E se isso acontecer, pode chamar a polícia. Qual a diferença entre inveja, ciúme, cobiça e inveja? Ciúme é querer manter o que se tem. Ciúme está relacionado com alguma coisa ou alguém que você considera seu e você não quer perder. Ciúme é querer manter o que se tem. Cobiça é querer o que não se tem. Querer o que o outro tem. E inveja é querer que o outro não tenha. A inveja está mais relacionada com a experiência do outro do que mesmo com o que o outro tem, que seria o objeto da inveja. Essa é a diferença que há entre esses três pecados, digamos assim. Como eu disse, a Bíblia está repleta de exemplos e menções, referências à inveja e a invejosos. Alguns exemplos de inveja na Bíblia, apenas alguns exemplos dos muitos mencionados na Bíblia. O exemplo de Lúcifer, que eu já citei aqui. Apesar de perfeito, perfeito eras nos teus caminhos, querubim, cobridor, estrela da alva, criado numa categoria superior a todos os outros anjos, perfeito na sua esfera. Apesar de perfeito, ele comparou a sua perfeição com a perfeição de Deus. E aí, quis ser como ele. A inveja. Outro exemplo. Alguém lembra de outro exemplo da Bíblia? De alguém que teve inveja? Hã? Mencionaram dois aí que eu vou citar aqui. Primeiro, Caim. Caim. Nós conhecemos a história de Caim. teve ódio do seu irmão. Por que ele teve ódio? Porque a oferta do seu irmão Abel foi aceita por Deus. Teve ódio. Comparou-se com o seu irmão. Teve ódio. Resultado. Matou o irmão. Outro exemplo de inveja na Bíblia, muito conhecido. Os irmãos de José. Eles não podiam suportar que o pai demonstrasse certa preferência por José. e esse sentimento foi aguçado quando o pai deu a José aquela capa bonita, aquele manto, a capa colorida. Eles então conspiraram contra a vida de José e finalmente o venderam como escravo. Outro exemplo de inveja na Bíblia, e alguém citou aqui, o rei Saúl. ele era rei em Israel e tinha tudo a seu favor. Ele havia sido escolhido por Deus, havia sido indicado por Deus e tinha uma posição de destaque diante dos outros homens. No entanto, ele foi dominado por uma inveja irracional contra, em relação a Davi. Resultado da inveja, tentou desesperadamente matá-lo. Uma uma ação cega, ele estava cego pela inveja. Outro exemplo de inveja na Bíblia, também já citado aqui na leitura que eu fiz antes, aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos que se sentiram ameaçados pela popularidade de Jesus e perseguiram Jesus durante todo o seu ministério, sempre buscando uma razão, um motivo para acusá-lo, para condená-lo, para comprometer a sua credibilidade dentro das pessoas. Embora não pudessem negar as verdades que Jesus falava e as coisas extraordinárias que Jesus fazia, eles não tinham como negar isso, mas a inveja cega, a inveja deixa a pessoa tão obstinada que ela age motivada por esse sentimento terrível e não pela razão. E tomados de inveja, eles, qual foi o resultado? motivados pela inveja entregaram Jesus para ser crucificado. Vejam o resultado da inveja na experiência dessas pessoas que eu mencionei aqui, dentre outros casos na Bíblia, o que é incomum em todos eles? Em todos esses exemplos, o invejoso é dominado por um impulso de violência e destruição. algumas características da inveja. A inveja é despertada pela competição. O problema não é a competição em si, mas essa tendência que alguns têm de estarem sempre se comparando aos outros. Essa comparação constante. Às vezes, motivada por um complexo de inferioridade, muitas vezes por um complexo de superioridade, estão em constante comparação e se colocam gratuitamente numa competição com as pessoas. E muitas vezes, as pessoas com quem estão competindo nem sabem que estão sendo comparadas e que estão sendo invejadas. Essa é uma característica da inveja. Ela é despertada por essa competição, essa comparação. Outra característica, a inveja geralmente acomete as pessoas mais próximas da gente. Amigos e principalmente família. Existem estudos que demonstram que este é um dos grandes problemas familiares, especialmente nas relações fraternais, nas relações entre irmãos. A inveja, às vezes, por um descuido dos pais em valorizar ou em elogiar um em detrimento ao outro, em mostrar certa preferência por um ato ou por um comportamento. Muitas vezes, por esse descuido, os filhos crescem numa constante competição entre si, muitas vezes inconsciente. E aí, se deixam dominar por esse sentimento terrível. Outra característica da inveja ou do invejoso é que ninguém assume que tem inveja. Por isso que eu dei parabéns para a menina ali quando eu disse tem algum invejoso aqui, tem alguém com inveja, ela assumiu. Mas, é claro, o contexto em que eu mencionei aqui facilmente qualquer um poderia assumir. Mas, quando se trata da inveja, a inveja pecaminosa, essa inveja, digamos assim, nojenta, ninguém admite. Esse é um grande problema da experiência com a inveja. É que ninguém assume que tem inveja. Assumir que tem inveja seria admitir a superioridade do outro. Ninguém faz isso. A cobiça e o ciúme podem ser admitidos. É comum alguém dizer assim, eu estou morrendo de ciúmes, ou então, eu estou cobiçando aquele carro. É relativamente comum, é fácil admitir isso, ou pelo menos relativamente fácil admitir a cobiça e o ciúme, mas a inveja dificilmente será admitida. ela é tão vil e vergonhosa que ninguém se atreve a confessá-la. Como eu disse, admitir a inveja é admitir a superioridade do outro. Outra característica, as pessoas mais invejáveis são mais propensas a sentirem inveja. vou dar dois exemplos dos quais eu já fiz referência, aos quais eu já fiz referência. Lúcifer, uma criatura invejável, digna, se é que eu posso usar esse termo, de ser invejada, perfeito, querubim cobridor, superior a todas as ordens angelicais, mais sábio, mais poderoso, mais belo, mais tudo. Era o mais invejável. Invejável. E justamente por ser o mais invejável, foi aquele que se deixou dominar pela inveja. É como se as pessoas, justamente, que não precisam ter inveja, se sentissem de alguma forma ameaçada pelos outros. São propensas à inveja. Outro exemplo da Bíblia, o rei Saul. Se havia alguém em Israel, naquele momento, naquele momento da história de Israel, que não deveria ou que não poderia se sentir inveja, quem era essa pessoa? O rei Saul. Poderoso, bonito, alto, indicado por Deus, ungido e reconhecido, tendo a sua autoridade reconhecida perante a nação, aclamado pela nação. Realmente, ele tinha, ele era uma pessoa e estava numa condição extremamente invejáveis. a pessoa e a condição. No entanto, ele se deixa dominar por uma inveja doentia em relação a Davi, aquele jovenzinho que aparece e parece ser uma grande ameaça para ele e ele se deixa dominar pela inveja. Eu estou falando aqui das características da inveja ou do invejoso. Ela é despertada pela competição, pela comparação. geralmente acomete pessoas próximas a nós, amigos e família. Ninguém assume que tem inveja, é muito difícil porque seria admitir a superioridade do outro. As pessoas mais invejáveis são mais propensas a sentirem inveja. Uma outra característica é que a fonte da inveja é a infelicidade. Uma pessoa invejosa é uma pessoa infeliz. infeliz ao ver no outro algo positivo tem a sensação que o outro vive a plenitude da vida. É disso que ele tem inveja. Da felicidade do outro. Se o outro tem um emprego maravilhoso ele sente inveja do emprego mas não por causa do emprego mas porque o outro parece ser mais feliz do que ele mesmo. Se ele tem inveja de um relacionamento do outro da namorada do outro do namorado do marido da mulher sei lá não é por causa da pessoa envolvida em si é porque ele vê que o outro a outra é mais feliz do que ele ele é profundamente infeliz. Aí ele se deixa dominar pela inveja. A fonte da inveja é a infelicidade. Se a cobiça é desejar o que o outro tem a inveja é querer que o outro não tenha. e o sentimento que domina consciente ou inconsciente é este ele não pode ser mais feliz do que eu. O invejoso ele é antes de tudo um infeliz um infeliz e a inveja é justamente por ver o outro numa condição melhor do que a sua. não sei se vocês já ouviram aquela historinha dos três náufragos numa ilha deserta longe de casa sobreviveram a um naufrágio e lá estão os três. Quem são os três? O orgulhoso o egoísta e o invejoso. E estão vivendo lá já sei lá por dias semanas meses talvez anos aquelas historinhas que a gente conhece sobrevivendo talvez das frutas desejando serem encontrados e voltarem para cada qual para a sua vida de repente a lâmpada mágica o gênio da lâmpada aparece alguém esfrega e aparece o gênio e o gênio oferece a cada um deles a possibilidade de um pedido um único pedido com a garantia de que seria atendido imediatamente e o gênio da lâmpada é muito camarada ainda dá um tempinho olha pensem bem porque será um único pedido e depois de meses longe de casa de casa naquela ilha deserta somente os três pensaram bem no pedido que iam fazer primeiro vem o orgulhoso qual é o seu pedido diz o gênio da lâmpada e ele diz assim quero ser o homem mais rico e inteligente da minha cidade e quero voltar para lá agora mesmo e o gênio estala o dedo uma fumacinha no ar e os outros dois observam numa tela que aparece ele lá na sua cidade agora recebendo tudo o que pediu e com uma expressão de perfeita felicidade agora a vez do egoísta qual é o seu pedido e ele diz eu quero voltar para casa e quero que os meus amigos e parentes satisfaçam todos os meus desejos e aí o gênio aquela fumacinha e o último fica observando na tela que aparece no ar agora observa os dois cada qual tendo o seu pedido atendido e numa expressão de completa felicidade agora é a vez deste do invejoso e ele olha e admira a inveja a condição dos outros e o gênio diz vamos o seu pedido e ele fica titubeando ele havia planejado um pedido mas ele olha e vê a felicidade dos seus companheiros e ele não resiste e finalmente ele diz eu quero ter os meus dois companheiros de volta aqui e aí o gênio e os dois aparecem sem saber o que tinha acontecido por alguns segundos esta é a atitude do invejoso é diferente da cobiça e dos ciúmes ele não quer o que o outro tem ele não quer ser como o outro é na verdade o que ele não pode admitir é que o outro seja mais feliz do que ele por isso que a fonte da inveja é a infelicidade o invejoso é antes de mais nada uma pessoa infeliz sintomas de inveja agora eu quero convidar você para uma reflexão pessoal como saber se você está enquadrado nessa categoria de invejoso alguns sintomas você nunca prestou atenção naquela garota até que seu amigo comece a namorar com ela e agora você começa a notá-la admirá-la o problema no fundo no fundo não é a garota que parecia desinteressante e de repente se tornou super interessante a questão não é ela a questão é a felicidade do seu amigo você não suporta isso cuidado seu invejoso isso é inveja quando a sua amiga chega para você chorando e conta que brigou com o namorado que se desentenderam que se estabeleceu uma crise no relacionamento isso aqui foi planejado para ver se alguém vai ter inveja obrigado eu ia dizendo quando a sua amiga conta para você que brigou com o namorado e que entrou numa crise no namoro e você chora com ela mas no fundo você está sentindo uma felicidade sórdida um sentimento de satisfação porque afinal de contas ela não pode ser mais feliz do que você cuidado com esse sentimento sua invejosa isso é inveja quando uma pessoa específica e você saberá de quem eu estou falando cada um aqui sabe quando essa pessoa faz alguma coisa bem feita e você sempre encontra um defeito cada vez que alguém elogia aquela pessoa na sua frente você tem uma crítica você encontra um defeito e se essa pessoa fez isso com absoluta perfeição e você não consegue apontar um defeito você julga as intenções mas você nunca se satisfaz com isso na verdade o que está tomando conta do seu coração é a inveja você não pode admitir que o outro seja mais completo do que você a inveja a promoção de seu colega de trabalho deixa você com um sentimento amargo de injustiça afinal de contas você é mais antigo no trabalho seja na empresa seja aqui na escola seja no seu seu departamento não sei você é mais antigo você tem melhores relações com as pessoas você é mais inteligente quem sabe você é mais mais tudo mas para sua surpresa se comete essa terrível injustiça o outro que é mais novo faz menos é menos é promovido ou recebe um destaque ou um elogio e isso lhe dá um sentimento de injustiça cuidado com esse sentimento seu invejoso é isso que é inveja seu colega que nem gosta tanto de estudar quanto você quanto você gosta tira uma nota melhor do que a sua e aí você vai lá com o professor e reclama com o professor porque afinal de contas ele não pode tirar uma nota melhor do que a sua houve uma injustiça você exige que o professor reavalie o seu critério de avaliação o seu problema não é a sua nota baixa o seu problema é a nota alta do outro você não pode admitir que ele está melhor do que você cuidado com esse sentimento seu invejoso isso é que é inveja bem para concluir eu gostaria de apresentar aquilo que eu coloquei aqui bem eu não sei se se essa receita é é plenamente eficaz dada a profundidade dessa ferida chamada inveja desse cancro desse câncer na alma mas eu acho que eu posso chamar isso aqui de a cura para a inveja a inveja é um dos pecados capitais na idade média a igreja alguns cristãos desenvolveram estudando e avaliando a questão do pecado da tendência humana os vícios da humanidade então fizeram uma categoria dos sete pecados capitais que seriam os pecados capitais são aqueles pecados para os quais seria necessária a aplicação de um sacramento da igreja para obter o perdão são chamados também de capitais porque cada um desses pecados é a fonte para uma série de outros pecados é como se fossem a raiz dos pecados dos vícios da humanidade a inveja é um deles quais são esses pecados chamados pecados capitais o orgulho a ira a preguiça a avareza a gula a luxúria e inveja para cada pecado capital descobriu-se uma virtude correspondente oposta ao vício ao pecado por exemplo o pecado do orgulho a virtude é a humildade o pecado da ira a virtude é a mansidão o pecado da preguiça a virtude é a coragem ou a laboriosidade o pecado da avareza a virtude é ser desenvolvida contra esse pecado em oposição esse pecado é a generosidade para o pecado da gula necessita-se exercer a virtude da moderação para o pecado da luxúria é necessário o exercício da pureza são as chamadas virtudes cardiais para o pecado da inveja é necessário desenvolver-se a virtude qual? qual? contentamento 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 aqui começa a busca pela cura para a inveja no contentamento vejam o que o apóstolo Paulo diz Filipenses capítulo 4 diz assim não sei se dá para projetar o texto a expressão do apóstolo Paulo digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece amém amém meus queridos precisamos todos desenvolver esse sentimento em nossa vida contentamento precisamos aprender a buscar de Deus um coração agradecido se existem muitas coisas que você ainda não possui se existem muitas experiências que você ainda não teve se existem muitos estágios da vida que ainda parecem um sonho para você é natural que você busque a realização dos seus sonhos é natural que você busque satisfazer os desejos do seu coração desde que sejam santificados por Deus mas acima de tudo aprenda a estar contente com as bênçãos que você já tem e se você se sente uma pessoa infeliz se você se sente privado de tantas coisas que você desejaria essa infelicidade não é por causa das privações essa infelicidade é pela falta de um coração agradecido a Deus aprender a ser contente com as bênçãos que nós já recebemos o grande problema da nossa vida nesse aspecto é que nós estamos mais atentos mais ocupados e mais empenhados nas bênçãos que ainda não recebemos do que o estamos em relação as bênçãos que já recebemos um coração agradecido a Deus você não veste a roupa da melhor marca agradeça a Deus porque você está vestido você não tem um carro novo e bonito ou talvez você não tem nenhum carro agradeça a Deus porque você tem pés e se você não os tem agradeça a Deus porque você tem vida é isso que traz a felicidade é o contentamento não são as coisas que vão nos fazer sentirmos pessoas completas e plenas se não um coração agradecido satisfeito com as bênçãos que Deus já nos tem dado creio que não não seria demais repetir algumas dessas palavras do apóstolo Paulo do texto que eu acabo de mencionar Filipenses 4 versos 11 a 13 eu vou ler novamente digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tem alguém aqui que está passando uma privação na sua vida e você está angustiado lance sobre Deus a sua angústia e aprenda a viver contente em toda e qualquer situação você ainda tem a vida o apóstolo continua tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez e aí ele termina dizendo tudo posso naquele que me fortalece tem algum invejoso aqui essa noite quero convidar você a orar comigo e dizer assim senhor dá-me um coração contente agradecido por tantas coisas que eu tenho acima de tudo porque eu tenho a vida se você tem a vida você tem acesso a salvação e esta é a verdadeira benção não são outras coisas quantos querem se unir se unir a mim nessa nessa oração feche os seus olhos santo Deus primeiro lugar agradecemos pela advertência da tua palavra contra esse sentimento terrível destrutivo que corrói e corrompe a alma humana a inveja suplicamos senhor que nos dês um coração agradecido ensina no senhor a vivermos contentes com tantas bênçãos que temos recebido abre os nossos olhos senhor para as coisas que já recebemos mais do que para aquelas que ainda não não recebemos e com isso senhor ensina-nos a sermos pessoas felizes e agradecidas em toda e qualquer circunstância dá-nos essa experiência hoje e sempre em nome de Jesus amém